É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Morcego sem radar, voando a procurar Quem sabe o indício teu, queimando toda a fé Seja o que Deus quiser, eu sei Que a mágoa é um mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar Meu mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Voltar Rio Olá Me esqueceu Eu sou Ele 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 Ele